Gemada? Não achamos de gemada não, sabe? É, só um pouquinho de gemada, né? Mas olha o tanto que ainda tem, né? Que que eu não tenho. Mas é um pouco de gemada, né, galera? Só um pouco. Aqui, dinhinho. Tem uma essa. Tem uma gelantária. Eu tenho só essas aqui, ó. Tem essa, essa, essa. Essa, essa. Tem um bocado, um bocado. Olha, ainda falta isso daqui, ó. Consegui todos os andares. Olha, 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 galera. Um pouquinho, quase nada, né, galera? Olha, tem essas épocas aqui, já dá pra fazer a diferença, né? E ainda faltam todas essas. Tem essas raras aqui, né? Muito mais também. Falta menos. Ah, tem. Bom, eu nem sabia que esses aqui eram incomuns, mano. Eu achava que era rara. Mas nem é que eu te amo. Essas aqui, comuns. Essas aqui, comuns. O que que eu já mostrei pra vocês? Agora eu... Essas aqui faltam mais comuns. Termina minhas comuns. Aqui, gente. Eu acho que eu vou terminar meus comuns. Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Falta esse aqui de... Incomuns. É isso, galera. Vocês acham a minha conta de amado? Ah, esqueci de mostrar uma coisa bem importante, galera. É isso daqui, ó. Vocês acham esse kit de emote que bom? Vapu, 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 Vapu. E aí, galera. Eu vou ganhar uma partida assim quase no emote agora. Ai, vocês me falem depois se minha conta é valiosa ou não. Calma aí. Também tem isso daqui, ó. Não é aqui, não. De 31 de XP. E olha aqui. 29 vitórias, 13.550 troféus. Já, galera, não tenho nada aqui no torneio. Não tem isso. É isso. Eu fiz o torneio pra vocês da minha conta aí. É... Eu só tenho isso daqui, ó. De animação. Boa. Tem que colocar melhor aqui. Cadê? Eu gosto desse daqui. Essa daqui. Não, não. Poderia ter uma de espada, né? Eu tenho essa daqui do chute, galera. Essa daqui, ó. Voando. Tem essa daqui do passinho. Aqui, ó. A dancinha. Então, isso daqui é muito comum. Também muito comum. Porque todo mundo tem. É... Tem essa pegada aqui. Olha só. Tem a da bolinha, né? A das bolhas. Que é, se eu não me engano, da do Bobo Ponjo. Essa daqui é a da formacinha. Olha que todo mundo tem. Tem essa daqui do brilho. Que nem muita gente tem. Nem todo mundo tem. A mais rara que eu tenho é essa daqui, ó. Na minha opinião. Essa daqui é meio de veterano, sabe? Um pouquinho antiga. Um pouquinho antiga. Só que em um pouquinho antigo. Um pouquinho antigo. Que é essa daqui, ó. Ó. Essa daqui é mais antiguinha. Mas sabe, galera. Se sabe uma mais antiguinha. Ainda, rapaz. É uma antiga 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 antiga. Ninguém deve se lembrar, pô. Só uma amiga. Ó, tem certeza, pô. Que ninguém se lembra dessa bandeira aqui, mano. Dessa bandeirinha que você anda, pô. Ela não é antiga, mas pouca gente sabe. Mas aqui é até atual, né? É. Pera aí. Tá no passe? Tá no passe, velho. Tá no passe? Ah, tá. Tá no passe. Ah, tá sim. Eu tô no passe, galera. Vocês estão perguntando o quê? Eu tô no passe? Vamos lá, galera. Agora eu vou jogar esse torneizinho agora. Vou jogar esse torneio. Vai ser o mapa que vai cair. Vai ser aquele ali, ó. Vai ser o dos carros ali. Vai ser o do carro. É isso. É o do carro. Bora, agora que nós estamos no evento. Rapaz, agora é ganhar, né? Agora eu tô tentando ganhar. Infelizmente, o seu bugaz é assim. Ganha quem tem a morte, né? E quem sabe as burras. Os ricos têm privilégios. Eu não sou rico e tenho privilégios. Isso se chama sorte e jogabilidade, galera. Sorte e jogabilidade. Nunca... Não riquei. É sorte e jogabilidade. E acabei... E esse... E esse dinamitrão, galera. Eu peguei esse daqui na sorte. Na sorte. Na sorte que eu peguei esse dinamitrão. Senão eu nem pegava. Esse emote eu peguei na sorte também. Eu fui lá no videogame e tinha um eventzinho. Um eventozinho de estambulgais. Eu sou besta nem nada. Eu fui lá e peguei. Aí veio... Aí veio esse daqui. Aquele boxeador lá. Olha. . Ganhando, Marcelo. Agora ele ficou pra próxima. Ó, como é a final, galera. Eu vou ter que usar emote. vou ter que apelar pros emotes ai vai ser eu não vi eu esqueci aquele lado Tedes 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 tambla era pra ser Tedes tambla mas né o jogo não é meu né fazer o que ai que susto completou completou e pulei puleu bagulho puleu bagulho galera é só rir do cara que acabou que isso não 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 Não, 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 não Galera, desvia, desvia, desvia Desvia, desvia Ah, tá, tá, tá Tá É só o riso dele e acabou, ganhando É só, é só isso por hoje, galera Valeu, falou e Tchau